Por dar um aspecto mais aconchegante, muitos optam por um piso amadeirado dentro da residência. Com uma aparência muito semelhante à madeira, o revestimento pode ser utilizado inclusive em áreas molhadas, como próximo a piscinas, banheiros e cozinhas. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Essa sala possui uma combinação neutra de tons amadeirados presentes no piso e na divisória do ambiente. No banheiro, a escolha do piso frio é sempre uma ótima opção. Aqui, o piso amadeirado reveste o chão e a parede, criando um cenário aconchegante. Espaço Gourmet apostou em um piso amadeirado que varia em suas tonalidades. Um moderno e diferenciado banheiro que utilizou perfeitamente o piso com imitação de madeira de demolição. A cozinha integrada e a sala demarcam os espaços com o uso de pisos diferentes. Os tons terrosos estão presentes nessa sala de estar, desde o piso aos móveis e objetos decorativos. O porcelanato de madeira foi utilizado para revestir tanto o chão quanto a parede do box. O piso com a tonalidade mais escura combinou com a escolha dos móveis. A escolha moderna abraça o piso amadeirado, mantendo o ambiente em perfeita sintonia. Confere a matéria completa lá no blog da Lula Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lula Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto mais link da loja na descrição. Lula Fá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lula Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.